Eu sou bispo emérito da Igreja Metodista, esse ano eu comparto 50 anos de pastorado, sou riundo aqui do Rio de Janeiro, fui criado na Zona Norte e, diferentemente das GSG, eu pertencia às duas igrejas, ao mesmo tempo. Eu fui criado num bairro operário, num conjunto residencial do antigo IAPI, aonde o administrador é irmão de Rufa Corpo. Aí vocês já podem imaginar como é que era o conjunto. Eu tenho aqui presente o irmão Silas Aires, a minha irmã Leia Aires, e nós fomos criados nesse referente, aonde havia duas influências. A influência da Igreja Metodista e a influência do Partido Comunista Brasileiro. Eu conheci ainda o Comunista do Brasil e depois passou a ser brasileiro. Então vocês podem ver também qual era a tendência. Dentro da minha casa, um golpeiro, havia a Bíblia Sagrada e dois livros, o Cavaleiro da Esperança e o Mundo da Paz. Com dez anos eu li O Cavaleiro da Esperança e logo depois eu li O Mundo da Paz. Eu era bruto também na vida. E nós não vimos incompatibilidade entre essas duas coisas. E foi nesse ambiente que nós crescemos. Eu me tornei líder numa cidade metodista, primeiro na minha igreja local, no bairro de Pilares, depois aqui no Rio de Janeiro e depois nacionalmente. No final da década de 50, processos simultâneos, mas não relacionados diretamente, marcaram o fortalecimento de movimentos dentro da Igreja Católica, por ter uma maior participação na vida política em processos de transformação social e política econômica. Mas também dentro do mundo evangélico, algumas transformações estavam se dando na mesma direção. O protestantismo brasileiro é um protestantismo de corte conservador. A maioria das igrejas chamadas históricas, tradicionais, como presbiterianos, metodistas e batistas, são riúdas do sul dos Estados Unidos. E grande parte do trabalho missionário aqui no Brasil foi desenvolvido após a Guerra Civil. E esse protestantismo que veio para o Brasil tinha uma ideia de igreja espiritual. A derrota do sul dos Estados Unidos impôs aos protestantes do sul dos Estados Unidos a reconstrução, que foi um processo em que as igrejas protestantes no sul dos Estados Unidos, tendo abençoado a Guerra Civil, se viram também derrotadas e portanto adquiriram uma ideologia chamada igreja espiritual. E foi esse tipo de protestantismo que veio para o Brasil. Esse protestantismo, entretanto, tinha um outro lado que foi desenvolvido no final do século XIX, e também na primeira metade do século XX, que predominava não somente pela conversão das pessoas a fé protestantes, mas também é uma participação mais ativa na vida da sociedade. É claro e evidente que por detrás disso tudo estava o avanço do movimento socialista e posteriormente da terceira internacional, que era o avanço do comunismo sobre a classe operária na Europa. Isso também nos Estados Unidos, que fez com que entre protestantes houvesse alguma coisa semelhante como Leão XIII. Portanto, se tratava da disputa das mentes e dos corações da classe operária. Esse protestantismo, em alguns signos, teve uma influência no princípio do século XIX do chamado socialismo cristão. Em alguns grupos, inclusive, com influência do marxismo. Talvez o nome mais clássico dessa história toda se chama um teólogo alemão, que viveu os últimos anos da sua vida nos Estados Unidos, chamado Kurtilich. Esse movimento foi influenciado, então, para que cristãos tivessem um movimento mais direto na sociedade. Isso ficou conhecido por um movimento que, posteriormente, tem um nome que eu acho que vocês podem entender rapidamente, que é chamado Movimento Ecumênico. Com o término da Segunda Guerra Mundial, onde os cristãos estiveram profundamente divididos, divididos não só entre campos de batalha externamente, mas campos de batalha internamente, o movimento ecumênico é muito impactado pelos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, leva à formação do Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, e uma teologia nova, que já está em curso na América do Norte e na Europa, chega ao Brasil. Entre os nomes mais importantes desse processo todo está Richard Scholl, que chega ao Brasil como missionário preliteriano expulso da Colômbia, Colômbia, né? Da Colômbia, e vai ensinar em Campinas. E ele começa a influenciar um movimento de juventude cristã aqui no Brasil chamado o CEP, União Cristã de Estudantes do Brasil, que em nível universitário tinha o similar a Juque, que era a ATA. Essa teologia começa a impactar a juventude protestante, setores mais adultos da igreja protestante e também são influenciados por essa teologia. E, no final de década de 1950, começa a haver uma efervescência da qual o Zuninho falou ontem no seminário preliteriano. É muito importante a gente lembrar que Richard Scholl, ensinando em Campinas, se encontrava com o Dominicano junto com o Bernardo Catão, Francisco Catão. Nesse contexto, outros seminaristas e outros jovens começam a ser influenciados pela essa mesma teologia. Na Igreja Metodista, isso vai dar em torno de uma revista chamada Cruz de Monta. Eu conheci o Anivaldo em 1959, nós somos amigos desde 1959. Depois que eu fui para a faculdade de teologia, eu ia toda segunda-feira almoçar na casa dele para aproveitar a boia que a Dona Anitta cozinha muito bem e tomar a piquinha do pai dele. E a gente, então, estava envolvido na organização desse movimento, um setor já universitário na ACA e um setor dentro da Igreja na Confederação de Jovens. Esse grupo vai se fortalecendo ao longo do princípio da década de 1960. vem a eleição de Geno Quadros, a renúncia, a tentativa do golpe, a resistência. Isso vai se fortalecendo dentro desse movimento. Isso é concomitante entre preuterianos, metodistas, uma parte dos batistas. Eu estudei no Colégio Souza Guiar, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui aluno do pai do Marcos Arruda, que era um catolicão conservador. Mas eu fui aluno também de Marina de São Paulo de Vasconcelos. Eu fui aluno de Valverde. E todos vocês podem estar relembrando quem são, né? Marina de São Paulo de Vasconcelos e de Orlando Valverde. E fazia minhas perfeições no restaurante do Calabouço. Estudava de longe na Biblioteca Nacional. Então, vocês veem como é que essas duas coisas lá da Igreja Metodista, a influência da Igreja Metodista, a influência do partido, começam a se projetar nessas vivências. Eu tentei fazer ciências sociais e me compro porque eu entrei no jornal do Partido Comunista de baixo com o braço, na prova que ele viu do Viana. Foi o que fez a minha examenora. Eu surpreendentemente levei nove na prova escrita e zero na prova cora. Aí eu tive quatro livros. Eu entrei, não entrei, nas ciências sociais. Mas como eu sou cristão, como é que Deus escreve certos com minhas certas? Eu acabei no seminário teológico em meu assistimento 62. Quando eu cheguei no seminário teológico, não havia muita gente com formação política, né? Mas havia alguns, como José Salabi, que fez parte dessa geração. Tem um conto famoso chamado O Cavalo Bruguês e o Público de Abreu, né? Para ver esse tipo de coisa. Em torno desse pessoal, estava montada, então, essa revista em 14 segundos. O pessoal vai produzir esse tipo de literatura e a gente começa a fazer uma pressão muito grande na igreja. para que a igreja possa assumir posições mais claras sobre o processo revolucionário brasileiro. Esse foi o tema da Conferência do Nordeste, em 1962, Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Vem em 1964, nós tínhamos o Congresso Nacional dos Jovens marcado para julho. Foi um Deus acuda para a gente ajustar o Congresso e o enfrentamento com a repressão, né? A gente consegue fazer. Desse Congresso saiu de um momento muito importante, que existe que a igreja nomeie o Coordenador Nacional para a Universidade. Vem o Conselho Geral de 1965 da Ilha de Metodista e, então, isso é ratificado pelo Conselho Geral. No final de 1965, eu sou chamado na Série Nacional da Ilha de Metodistas e sou comunicado que eu sou o Coordenador Nacional da Universidade. E dizem que você tem que ir aos Estados Unidos fazer um curso de preparação para a liderança jovem oferecido pelo Conselho Mundial de Igrejas. Eu vou para os Estados Unidos, faço um ano e pouco fazendo esse treinamento, volto no final de 1967. Vocês imaginam já como é que é a situação que eu saí antes das eleições de 1966 e volto depois das eleições de 1967. E chego na Série Nacional, me apresento e o Secretário-Geral de Educação, o Cristão, me diz, seu nome foi letal, porque você é comunista. E o que eu faço? E o que eu faço? Você se apresenta ao seu bispo. E aí, ironicamente, eles escolhem para me substituir a Anivaldo Padilho. Eu sou o vice-pastor do Rio de Janeiro, porque eu era um crítico feminista. Você está de processo de evolução. Eu sou nomeado aqui para Itacoara, em 68, mais 68, tem a confusão da São Paulo. Ainda não. Em 68, então, eu só tenho o Rio de Janeiro, e mais 68 tem o fechamento da Faculdade de Teologia, por causa da confusão do dia 1º de maio, em São Paulo, onde diversos alunos da Faculdade de Teologia da Igreja de Metodista foram presos. E a Faculdade de Teologia fechada, pelos bristos da Igreja Metodista, hoje a gente sabe o nome de expressa, o nível militar, que se não fechasse a Faculdade de Teologia, o exército invadiria a Faculdade de Teologia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente participa das manifestações do Rio de 68, o Rio da Rio Branco, que é a data real, porque se vê não o que aconteceu. No final de 68, eu sou mandado para Paco Frio. Eu costumo dizer que esse foi o primeiro momento de exílio, no Cabo Frio, o Cabo Frio naquela época da Loura, naquela época do Rio de Janeiro, também foi mensal na ação, mas eu entrei para uma igreja muito interessante, eu fiz para a história uma igreja muito interessante. Era uma igreja em que o principal líder, naquele momento, como estou discutindo em política de hoje, era não somente caçado pela repressão, imediatamente após o golpe de 68, o golpe dentro do golpe. Eu começo com a pastorear lá, longe, o bispo me disse, você tem que ficar aí, quietinho, não se deixe, porque senão a coisa pode se tornar a pessoa calma. Essa época, os meus irmãos já estavam na liderança do movimento metodístico, que é o origem da vida do metodístico, e em 69, praticamente toda a liderança do movimento metodístico é expulsa. Mas eu estou lá, em Cabo Filho. É nessa época que, então, eu sou procurado pelo pessoal do seio, que é o seio. Em 64, quando a repressão, por isso que, antes que der de ano, falei uma muito importante recuperação em 64, não em 68, em 64. Aquele movimento que eu falei com vocês, que eu disse a vocês sobre o Cristo, o processo revolucionário, isso vai se assentuando na Confederação Evangélica do Brasil, e a Confederação Evangélica do Brasil tem dois braços, o braço esquerdo e o braço direito. O braço direito é o que dá o Departamento de Ação Social, e que é uma das instâncias, um dos instrumentos da Aliança para a Paz no Brasil, a distribuição de alimento, o leite, o queijo fundido e as roupas. Alimento para a Paz e, aliás, para o Congresso. A Confederação Evangélica do Departamento de Ação Social fica responsável pela distribuição dos alimentos para a Paz das igrejas evangélicas, isso vai pelo Brasil inteiro. E tem o braço esquerdo que é o Departamento de Responsabilidade Social, aí estão Jair Ferramani, Paulo do César, Carlos Cunha, Tomir Superior de Matos, Jovem Lino Ramos, Romir dos Santos. Esse é o braço esquerdo. Quando a ditadura é estabelecida por Paulo 64, esse pessoal é farrito, é preso, é torturado, e é desmatelado esse setor da Confederação Evangélica do Brasil. Os setores conservadores das igrejas se apoderam e, junto com a repressão, eles praticamente marginalizam essas pessoas. Como reação a toda essa revolução, esse pessoal vai fundar um centro evangélico de informações e que vai se instalar na Avenida Princesa Isabel, num escritóriozinho em que votam cristãos evangélicos, cristãos protestantes e homens e mulheres de boa vontade, escritórios, comunistas. E a gente, então, forma essa aliança e, nessa altura, eu sou procurado por Jair Ferramani, para eu fazer parte da equipe de redatores do boletim SEI. A minha responsabilidade era selecionar as notícias. Então, a gente recebia o leite de toda parte do mundo econômico e, juntamente com o domício, a gente lia e, então, selecionava e formava a notícia. Eu comecei a fazer parte da equipe também de formação de pastoral e nós começamos, então, a andar. Eu andava muito aqui na Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, dando um curso de formação. Nesse mesmo instante, vocês sabem que está em formação a teologia da libertação, a comunidade que eles eram demais, eu não entendo nessa história porque isso já é conhecido, mas é um plano de fundo no qual a gente atua. E a gente começa, então, a participar, esse pessoal, de cursos de formação em diversas dioceses católicas. Então, a gente passava por um tom com os Fernandes, em Vitórias, em um dos lugares aqui em Minas Gerais, em Rio de Janeiro e em São Paulo. E uma pessoa muito importante nesse processo todo era Adriano Churro, do Partido Terano, que fazia parte também da equipe. Nesse momento, o termo de presença era fachada, mas realmente o que funcionava era o seio nas articulações junto a protestantes e católicos que estavam no problema de envolver um trabalho de resistência junto a essas igrejas. Eu sou pastor em Calo Frio, sou procurado um dia, um diretor da Escola da Companhia Nacional de Aulas para andar na Inglês. Não havia professores de inglês e eu começo a dar aulas na Escola Nacional de Aulas. Ao mesmo tempo, um estudantista do Rio de Janeiro me chama e diz que eu vou ensinar moral e síntese para o Colégio Belas. E eu começo a ensinar nesses dois lugares e trabalhando junto o seio. Eu viajando, dando o curso de formação de pastoral, teologia, bíblia, o pessoal que eu te amo, que eu viajo, que eu estava na área de educação popular. E um dia, o diretor do Imbérito me chama e me chama e diz que eu vou ter que demitir você. Eu digo, por que você vai me demitir? Porque a sessão do SNI ou do Ministério de Educação determinou que você seja demitido. Eu disse, você vai escrever isso? Ele disse, não, eu não posso escrever isso. Eu disse para ele, mas eu sou, pois vim ministro do Breno da Igreja Metodista, eu exijo uma satisfação. Ele disse, vai conversar com o bispo. Aí eu fui conversar com o bispo, que era o convívio daquele mesmo grupo que foi escutado da Confederação e ele diz, eu não posso fazer nada. Chego em carro frio e o diretor da Escola Nacional de Aulas diz, o SNI pediu para você também se demitir daqui. Ele disse o demitido. Um terceiro, mas depois, bate na minha porta, quatro companheiros da base aérea do Carval, de sofrer do aldeia. E dizem, o comandante Caran que eu falava com você. E, cara, o comandante Caran que eu falava com você. Chego lá e o comandante Caran diz assim, o comandante é, o comandante Mariguerra, por ocasião, o comandante Caran disse assim. Pastor Paulo, o senhor convidou o senhor para dar aula de história na escola que nós temos aqui na básica para os alunos dos nossos militares. Eu virei para ele e disse, o senhor sabe quem é o senhor, né? Ele disse, eu sei. Pastor Paulo, o primeiro é o senhor. É isso que eu quero dizer. São as ambivalências. Havia uma ambivalência nas igrejas e havia uma ambivalência. Na sociedade brasileira havia ambivalência dos militares. Não era preto nem bravo. Era martígio e cedo de tudo quanto agiu. A gente, às vezes, estava sendo atingido pelos mais sombrios da direita e, às vezes, a gente estava sendo envolvido com a gente que estava mais no meio e, às vezes, no meio que estava mais assim. Então, a minha ideia é que ter noite todos os carros são partos. E aí, a luz de estrelas, né? Eu disse, o senhor me garante? Ele disse, caramba. Enquanto se eu estiver aqui, o senhor me garante. Afinal de 73, nós do seio começamos a fazer uma análise. e a gente começa a perceber que algumas coisas estão em curso. Por que que eu fui demitido? Eu fui demitido porque eu fui denunciado por um pastor metodista. Um pastor metodista que participou de uma reunião muito fechada em que estava presente em alguns livros. e eu fui demitido por um pastor metodista no Rio de Janeiro. Eu fui demitido por fazer parte dessa instante. Eu era o secretário de Educação Cristã da Igreja. Com uma delegação do Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos. dirigida pelo bispo Alcântico. Esse bispo era um bispo muito importante na Igreja de Porto Unidista e muito importante no Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos. É importante a gente ressaltar aqui se havia repressão interna nas igrejas evangélicas no Brasil. se havia gente das igrejas evangélicas trabalhando em favor da ditadura. Nós tivemos uma extrema solidariedade dos evangélicos protestantes nos Estados Unidos e na Europa. Ontem foram citados aqui pelo Marcos Arruda e o Hitler, que era do Conselho Nacional de Igrejas de Cristo na América. E foi citado também o Jack Rappert do Conselho Mundial da Igreja. Jack Rappert é brasileiro, né? E nesse instante trabalhava no setor de Direito Humanos do Conselho Mundial da Igreja. A solidariedade deles foi tão intensa que eles vieram do Senhor daqui e inquiriam as autoridades das igrejas evangélicas no Brasil qual era o comportamento diante da ditadura e das violações dos direitos humanos do Brasil. Eles chegaram ao ponto de ir visitar as instalações do DOI-CODE lá na Barão de Igreja. Só que quando eles chegaram lá no Barão de Igreja estava tudo desmodelado em termos do aparato de regressão. E eles não viram nada porque viram e construíram um pedido pelo quartel com o DOI-CODE lá na Barão de Igreja. Nessa reunião eles fizeram isso diante de nós. E no meio dessa história toda eles faltam uma cargalhada. Essa cargalhada ela está exatamente no relatório do SNI. E ontem o Mozart trouxe para cá os documentos que ele deu. São de 77. Mas se referia a acontecimentos de 72. 72, 73. Ao mesmo tempo era denunciado por um pastor da minha igreja numa reunião em que um bispo da minha igreja nos Estados Unidos estava questionando a atitude das igrejas aqui. Então essa ambivalência, essa ambiguidade nós não podemos ignorar. Da mesma maneira como a sociedade estava dividida, as igrejas estavam divididas. E é por isso que pode ter Tom Eugênio e pode ter Dom Valdir. Nós não podemos fazer julgamentos categóricos, mas há uma tensão contínua entre diferentes forças e as pessoas que estão disputando a hegemonia. Essa é a verdade. A gente, em algum início, transformou 100 em 7, sempre com medo de documentação e informação. O Jefe já é o primeiro secretário executivo. Logo depois, o meu bispo me transfere de Cabo Frio para Literói. E aí o pessoal se reúne e me propõe o seguinte, você vem para Literói, você assume a Igreja de Literói, mas você assume também a Secretaria Executiva do Centro do Médico de Documentação e Informação. Então, quando eu chego em fevereiro de 1964 em Literói, eu também assumo a Secretaria Executiva do Centro do Médico de Documentação e Informação. Mas nesse período, antes de assumi-la, eu começo a participar das reuniões de Igreja e Sociedade da América Latina. O que é isso? É a coalizão latino-americana dos setores de esquerda e progressistas evangélicos, Brasil, Argentino, Uruguai, Chile, México, Venezuela... Isso, chamada Igreja e Sociedade da América Latina, que se torna o locus intelectual protestante de esquerda. Em nove de setembro de 1973, termina o Encontro de Teólogos da Libertação em Buenos Aires. Nós estamos lá. Gustavo Moutieres, João Luiz Segundo, Liguez Boninho, a turma toda, Rumea, não, Rumea, Rumea Jameira, Jameira Lá e São Paulo. Nós estamos reunidos lá, nós nos despedimos felizes, Sérgio Torres, Pablo Richa e eles voltam para o Chile e a gente volta para o Brasil em 11 de setembro. Cai o mundo na nossa cabeça. Mas a gente aqui segue em frente com o Sérgio e a organização do Sérgio. Vamos nos organizar e vamos sair da semicondestinidade e organizamos o Sérgio do Médio de Documentação de Informação, apesar dos pesados. Nesse momento a gente está envolvido também, na medida que eu assumo a secretaria executiva do Sérgio do Médio de Documentação, eu passo a ser um representante do Brasil em vez de sociedade humana e política. Um pouco tempo depois eu levo no presídio. Aí a gente, naquele meio de ditadura militar, a gente tendo que viajar daqui para ali para fazer reuniões, uma vez, uma vez nós estamos em Barranquilha, em Bogotá e nós tínhamos uma sessão visual que era muito forte em Barranquilha, tinha um médico negro que era presidente da junta de hipóxi da cidade de Barranquilha e nós vamos fazer o encontro lá em Barranquilha. E quando a gente vai aqui, a gente descobre que o único lugar simulação que a gente tinha conseguido era o ponteiro da cidade. Ele não é muito importante, uma semana era o ponteiro da cidade. Mas ali, naquela época, como a área esquerda da África ainda era muito machista, nós só tínhamos homens no presídio de visão. E quando chegavam os fredeses, os clientes do ponteiro, via aquele monte de homens lá no ponteiro, que era o ponteiro da cidade de Barranquilha. Ótimo, porque ela não tinha nenhuma abertura para o nosso corpo do que a gente sendo um corpo de vida. Outra vez, nós estávamos na cidade de Buenos Aires, o presídio também é reunido, e a gente resolve já estar à noite em plena ditadura na Argentina. E a gente chama Leonardo Franco. Leonardo Franco, nessa época, já estava na clandestinidade. ele era o representante de Art Club na Argentina, já tinha ido para a clandestinidade, porque o Art Club já era também subversivo, em São Paulo. E a gente está dentro do restaurante e chegam os palcos, os carros estão estacionados na frente, e os paramilitares metralhadores entram no restaurante e começam a revistar todo mundo. e a gente põe o Art Club na mesa. E o Espírito Santo me inspira e me sopra o passaporte de brasileiros, brasileiros da minha, que passaram daí na terra. O Conselho Federal de Igrejas ajudou bastante em todo o processo de assistência a presos políticos e refugiados. A gente ia a Nova Iorque, ia a Buenos Aires, ia a Montevideo, às vezes estivemos querendo até mais longe, na Europa, para pegar dinheiro. Uma manhã eu estou no escritório do pastor Oscar Coelho, em Montevideo, que me conhece R$50,00, e quando nós fomos conferir R$50,00, o dia vivo, a secretária diz assim, a polícia está à porta, e quer começar com o pastor Boioli. Boioli, para mim, disse assim, direto na torre. Eu vou para a torre, fico uma, duas, três horas, eu tinha que embarcar de volta para o Brasil, à tarde, e eu estou lá na torre, cada um porioli. Eu não podia descer, porque eu não sabia se a polícia estava dentro do escritório dele. E eu não sabia onde estava os 50 mil dólares. Como é que eu ia fazer? Finalmente, depois desse tempo, a polícia morreu ali e disse assim, fora. Me entrega os 50 mil dólares e eu volto para o Brasil com 50 mil dólares. Eu não fui até o trabalho e estava esperando um aeroporto para saber se eu saí de dentro do aeroporto com 50 mil dólares. Os 50 mil dólares a gente ia, não me escondeu. Debaixo de uma da outra, na minha casa. Esse foi o tempo de ser, de sede, e a gente dando treinamento, o sede já está organizado, Letícia hoje deu o treinamento dela, não vai trabalhar no sede, a gente organiza essa coisa toda que foi a parte de documentação do sede, né? E a gente faz shows aqui, se lembra alguns aqui, a gente fazia um shows fantástico para arrecadar dinheiro, para a gente poder financiar o sede, o sede financiado pelo Conselho Moral do Igrejo. E a gente, trabalhando nessa coisa toda, a gente resolve apoiar a criação do Centro de Estudos Bíblicos e, mais tarde, o SESEP. E a gente trabalhando junto dessa coisa toda, né? E a gente começa a crescer no SED, e a gente começa os programas de solidariedade com os pobres indígenas, a gente começa o desenvolvimento de poços trabalhadores da São Bernardo do Campo, toda pastoral que era desenvolvida no ABC, né? O apoio da Igreja Católica ao movimento operário que está surgindo, que está ressurgindo no ABC, né? O Fibatrão público, né? Que era o desmercatante, né? Porque a desmercatante era o funcionário do SED. Eu era secretário executivo, então, dentro da hierarquia da nomenclatura, né? Eu era mais importante do que o coordenador do programa, de cada vez na parte. A gente trabalhava junto, né? O Zé Ricardo Ramalho, parte desse processo todo, Galbra Dias na Sierra, Rubem Alves, e chega em 1977, o nosso bispo do metodista até o meu fácil, ele não pode continuar, tem que ser entorno ao bispo, e com a idade de 37 anos eu vi o bispo da Igreja Metodista. E aí a primeira coisa da Igreja me diz o seguinte, você tem que deixar de ser secretário do Centro Comédico de Documentação e Informação, porque você tem que ser bispo de tempo integral. Aí, nesse processo, eu deixo a secretaria e assumo a presidência do Centro Comédico de Documentação e Informação. O Zulínio é você me substituir, aí o Zulínio me substituir, o Zulínio precisa de vontade, o Zulínio me substituir como secretário executivo, né? E a gente, então, desenvolve esses outros processos. A primeira fase, então, da minha vida é o movimento de uma cidade metodista, a segunda fase é o envolvimento econômico, mas tem uma história sobre Lisâneas, né? Lisâneas é candidato à Deputada Federal. Foi a primeira vez em 74? 70. Hã? 70. Primeira vez em 70. 70? Primeira vez em 70. A gente, ó, esse negócio de pentecostalismo não lidava, hein? Pentecostalismo também é ambíguo e ambivalente. Não esmulguei todos os pentecostais por Marcos Feliciano. Manoel de Mello, nessa altura, a gente era presidente da Igreja Pentecostal no Brasil para Cristo. Por razões de que não houve um caso agora, ele estava, era a principal voz evangélica pentecostal contra a ditadura. Ele se pedia o conselho maior de igrejas. A gente consegue convencer a Manoel de Mello a apoiar a ditadura de Lisâneas Marcial. E ele vem ao Rio de Janeiro fazer uma concentração lá na Igreja do Brasil para Cristo e Manguinhos. Vai Jeter, Eu, Cunha, Lisâneas, para a Igreja de Manguinhos. A gente chega lá, o missionário, Marcos Feliciano nos coloca na plataforma e vem precação, vem cura, vem isso, vem aquilo. E nada tem que falar no Lisâneas. No final do culto, ele chega e vai terminar o culto. Jeter, Eu e Lisâneas olhando, o que está acontecendo? Vai terminar o culto. E o missionário Manuel de Mello diz assim, vocês recebem uma entrada, um envelope, levantem um envelope. E ele faz uma oração consagrando o envelope. E ele diz, agora podem abrir. Dentro do envelope tem 10 cédulas para o nosso deputado Lisâneas Dias Nascido. E vocês tem que arranjar mais 10 votos para o Lisâneas Dias Nascido. Não sei se Lisâneas esperava ter um cabronito na hora dessa obrigatória. São essas histórias que a gente, me lembrei aqui da história entre Lisâneas e do Magalhães. Quando eu sou eleito bispo e metodista aqui no Rio de Janeiro, aquele relatório que o professor Moza Conte falou aqui, então aparecem os nomes. O meu nome, o nome da Maria Luísa, o nome da Jéssica Moura. E vocês veem qual é a contradição. A Jéssica Moura, que está naquele documento do Dobbs, como subversiva, mas o diretor administrativo do Dobbs, naquela ocasião, é o coronel Erasmo Moura, tio da Jéssica. Tio da Jéssica. Quer dizer, o Dobbs está fazendo uma sindicância dentro do Bênalti, está fazendo uma investigação dentro do Bênalti. Quando o coronel Erasmo Moura, o coronel Paulo Moura, é o diretor administrativo, o coronel Paulo Moura da Jéssica, ligado diretamente aos órgãos de regressão, e a sobrinha dela está sendo investigada dentro do Dobbs, dentro do Bênalti. E ela é apresentada, junto com a Maria Luísa, como a principal perverdedora das crianças e adolescentes. É isso, é o diretor. Com a ideia marxista, com as ideologias marxistas. Então, quer dizer, essa ambiguidade, quer dizer, a gente não pode ignorar que igreja é isso, porque a sociedade é isso. A sociedade é isso. Então, não se trata aqui da gente ficar demonizando, porque não é questão de demonizar. É questão de entender qual é a lógica que está norteando os diferentes comportamentos dentro da igreja. Eu sou eleito do bispo, o pessoal achou que era uma coisa satanássica, agora eu acho que não sou bispo. Protestante também, não tem só Dom Valdi. Não tem só Dom Adriano. Agora tem o bispo metodista também. E eu sou recebido no Leste Zero. Leste Zero é quem? É Dom Valdi, é Dom Adriano e, logo depois, Dom Paulo Moreira. E essa articulação do Leste Zero possibilita muita coisa acontecer. Muita coisa acontece. Por isso que esse relatório que o Dom Valdi fez, eu nunca tinha lido esse relatório, eu sabia que era a existência dele, porque eu já li teses onde aparece a versão desse relatório. Mas esse relatório de 77, quer dizer, isso aí foi poucos meses antes de eu ser eleito bispo. Quer dizer, já estava a coisa dentro dessa própria atenção. Eu sou eleito bispo nesse contexto. E é claro que as articulações que antes eram feitas numa relação diretamente com o Centro Médico de Documentação e Informação, passa agora a ter um respaldo institucional, porque alguns pastores, e aqui eu tenho alguns pastores presentes, aliás, são todos da velha guarda metodista, né, eu vejo o Wilson Guerreiro ali, o Felipe Mesquita, né, mas elas já viam as articulações que podia, que dava consistência a esse tipo de atuação mesmo dele. É claro que durante esse período, então, vai acontecer alguma coisa que eu creio que é muito significativa, que é muito significativa, que é a Operação Condor. Não preciso falar sobre ela. Mas, contraditoriamente, a Operação Condor, há uma outra Operação em curso, que é a Operação S. da Operação S. Trata-se... Havia um problema sério que a Teruva tinha que resolver. Como é que se tirar preso político do Uruguai, da Argentina, do Chile, especialmente esses três países, e caminhá-los para o asilo na Europa? Porque nem sempre o tempo que entra e a necessidade de retirar aquela pessoa para salvar a sua vida, aquela família para salvar a sua vida, era concomitante com o processo de concessão de asilo. E a Aquino, então, resolve alguma coisa que até hoje eu não entendi direito, mas acho que foi uma sacada fantástica. A Aquino resolve procurar governo brasileiro. E a Aquino Brasil começa a negociar com o governo brasileiro a possibilidade do Brasil ser um país de passagem para os refugiados políticos do Chile, da Argentina e do Uruguai. E nessa discussão, que a gente não tem, possivelmente, Dando Elginho podia ter os detalhes, mas eu nunca soube dos detalhes, essa negociação, Dando Elginho com o governo brasileiro, vai desaguar na Igreja Católica. E Dando Elginho, procurado por setores do governo, o embaixador Flávio de Vila foi um nome importante nesse processo. Dando Elginho diz o seguinte, Caritas oferece a possibilidade de fornecer os nomes a onde eles vão morar. Cáritas da Luta, o nome da Cáritas, e eles podem orar. Daí pra frente, eu não faço mais nada. Dom Eugênio falou isso comigo? Não. Eu fui visto dez anos no lixaniego, nunca me encontrei pessoalmente com Dom Eugênio. Comia na mesa com Dom Adriano, comia na mesa com Dom Alme, me encontrava com Dom Aldir, mas nunca me encontrei pessoalmente com Dom Eugênio. Mas Dom Eugênio disse, se vocês quiserem, vocês podem procurar a igreja para todos. Dom Eugênio disse, Dom Eugênio oferece Cáritas como estrutura jurídica para os refugiados terem moradia. Mandei pra frente? Se vocês puderem votar. E a igreja da bodista, conversei com a direção da liderança, e o colégio deles ofereceram espaço para a escola dos filhos dos refugiados públicos. espaço para eles terem seu ambiente cultural, esportivo e espaço para eles fazerem as suas assembleias. Teve gente que morou mais de um ano e meio em prazer. O Colégio do Dente ofereceu esse empaio aos refugiados. Novamente, as comparações dos sistemas. E, ao mesmo tempo que fazia a operação do Colô, o Brasil oferecia o seu território como país de passagem para refugiados. E teve gente que voltou, foi até ministro de governo na Argentina, no Chile, teve gente que foi conhecido pessoalmente, mas isso foi possível. O Leste Zero domou a mulher e eu quantas vezes seguimos os sistemas de caminhões, greve, dando fábrica nacional de motores, a ocupação da fábrica, essa coisa toda, a gente, eu e minha honra junto, uma série de coisas juntas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Eu fui preso político, eu fui preso político, eu fui torturado, eu fui torturado. Eu fui retido, eu fui retido. Pessoalmente, eu creio que, se a minha igreja tem o lado feio, o lado repressivo, nós perdemos toda a nossa liderança de motores, com o Alivaldo é um milagre, ele ficou na igreja de motores. Mas com meu irmão, só que... Sim, mas com meu irmão, as duas únicas vezes que entrou na igreja de motores foi o secundamento da minha mãe e o secundamento do meu pai. Perdemos toda uma geração de jovens pastoras, de jovens pastoras, e nós estávamos formando a primeira geração de pastoras. O lado feio da minha igreja, como da igreja miteriana, é muito feio. Nós fomos relatados... Renato Maldiva Navarro, não é? Caiu, denunciado pro pastor. Ele volta, caiu, denunciado pro ministro do pastor. Eu perdi meu emprego, denunciado pro pastor. Então... Mas eu conheci o sargento da força pública de São Paulo, que foi expulso da força pública, em 1964. Ele era líder dos sargentos. Metodista. Ele se posicionou no outro bloco. Ele ataquei de monto. Eu não sei mais como ele era. Mas em segredo de confeccionar, eu conheci o cara que... Desculpa, pastor. O irmão do meu pastor. O senhor que fez parte da invasão do comportamento. Lá de São Paulo. Segredo de confeccionar. por mim é a sância interessante tem meio que isso em 66 quando eu estava nos Estados Unidos fui em Nova Iorque e me encontrei com todos os setores então o Senhor me colocou na minha mão na revolução na revolução eu li Regina Ebreu na noite não tem como eu disse isso não vai estar certo a minha formação dizia isso não vai estar certo foi a minha formação que falou mais alto isso não vai estar certo quando eu voltei dos Estados Unidos eu deixei uma faculdade de Teologia e encontrei outra eu encontrei os meus colegas que antes não sabiam nem quem era Luiz Carlos Prestes agora conhecia eu falei que era eu fiquei muito assustado eu até hoje não sei explicar como eu fui salvo mas eu acho que nas possibilidades nas oportunidades que Deus me deu que Deus me ofereceu eu procurei responder dentro das minhas possibilidades diante dos desafios que terminaram no Nordeste os meus últimos dez anos de bispo foram anos do Nordeste lá eu tive uma outra experiência eu hoje não posso falar muito para a igreja do Rio de Janeiro porque o meu relacionamento que a igreja do Rio de Janeiro é muito brinqueado hoje eu sou um bispo aposentado e bispos aposentados seja em qualquer igreja a gente tem muito pouca presença muito pouca equilégia eu não posso falar pela igreja do Rio de Janeiro hoje mas no tempo que eu estive aqui no Rio de Janeiro é mesmo que eu disse eu creio que tem o papel de ser as lutadoras solidárias presentes nas lutas no processo contra a ditadura pela reivindicatização em favor de refugiados em favor da vida e disso eu agradeço a Deus por ter o preço militar participado disso e eu creio que agora nesse momento que nós essa última é a minha parada mas eu não espero que um dia esse país possa acertar contas com a sua história e todos aqueles que vão ser inclusive e aqueles que contribuíram para a barbárie ainda que pós-mortem sejam responsabilizados pela barbárie que cometeu enquanto nós não fizermos isto nós não teremos condições de construir uma sociedade democrática nesse país a democracia do nosso país impõe a necessidade de que quem cometeu barbárie não por vingança barbárie ensinou uma coisa que foi muito importante perdoar é mais libertador para quem perdoa do que para quem é perdoado perdoar a gente perdoa mas quem cometeu o barbárie deve assumir a responsabilidade pela barbárie que cometeu eu sei que as limitações do momento presente não nos permitem fazer o mesmo processo de Uruguai e Argentina e Chile de levar as últimas consequências à barbárie que foi cometida pelo general ela e por sua companhia apenas pela chê e sua companhia nós não tivemos condições ainda mas eu espero eu espero que pelo menos a minha neta tenha possibilidade de ver isso até lá a luta continua Aplausos